Fala gente, aqui é o Fred Rocha, agora eu virei entrevistador da Digitalx, estou muito feliz de estar aqui, sou fã da Digitalx, sou Digitalxman, não sei se existe esse nome, e estou aqui com uma pessoa incrível, muito especial, que eu adoro falar do case do 33-64 nas minhas palestras, que é um grande varejo de nicho, mas principalmente da empreendedora, de uma pessoa que topa fazer algo que é diferente, que é fora da caixa e faz acontecer. Estou aqui com a Tânia, e é um show, Tânia, é um prazer estar aqui com você, principalmente porque eu adoro falar de nicho de mercado, nicho para quem não conhece é o especialista, e a Tânia vai contar um pouquinho, eu não vou apresentar o negócio dela não, mas ela tem, para mim é o e-commerce mais lindo hoje do mercado, e mais, ela atende mulheres de uma forma diferente e muito carinhosa. Tânia, fala um pouco do 33-64. Vamos falar, tudo bom Fred? Tudo jóia. Prazer gigante estar aqui com você hoje. A 33, ela é uma marca voltada para o público feminino que usa 33-34. Pézinhos de princesa. São os menores pés, na verdade a gente tem uma população que tem um pé um pouco menor, mas a população também é muito pequena, então a gente atende o começo da grade, da numeração adulta. Olha que legal, tem a numeração maior também? Não, a gente trabalha... Não, é focado mesmo. Sim, essa é uma das coisas que eu sempre repito, a 33-34 nasceu para ser nicho, 33-34. Que legal. Ô Tânia, as pessoas quando me procuram para perguntar, Fred, eu vou montar um e-commerce do meu negócio, eu sou pequeno. Eu sempre tenho duas respostas para ele, só tem duas maneiras, na minha opinião, de um pequeno varejo ter sucesso na internet. Ou ele inova em logística, ou em assinatura, ou qualquer coisa, ou ele é um varejo especializado em alguma coisa. E você optou em ser especializado em alguma coisa. Como é que começou essa ideia? Da onde veio? É descobrir esse problema que as pessoas tinham dificuldade de achar esses calçados pequenos. Eu uso 33. E eu sempre tive uma dificuldade enorme, porque o que acontece? Não é que a indústria não produza essa numeração, a indústria produz. É que o varejo acha mais fácil, o varejo de massa, acha mais fácil comprar o número padrão, que vai do 35 ao 38. Ele precisa girar na loja, né? Porque ele vende mais rápido, faz todo sentido, né? Você ter os produtos que giram mais rápido. Só que você não... Como a cada 12 pares comprados, um normalmente é 33 e um é 34, esses sapatos acabam muito rápido nas lojas. E eu sempre digo que a gente tem a máfia da loja, né? Que são as vendedoras que conhecem as mulheres de pés pequenos. Chegou a sapato de pé pequeno, elas ligam para as clientes. A cliente vai lá, compra todos os sapatos e aí o resto da população fica sem. E eu sempre tive esse problema. E aí, uma vez eu queria um sapato muito especial para final de ano, eu passei umas 6 horas com o meu marido, que é o Thiago, procurando esse sapato no shopping. Então, assim, 3 shoppings depois... O Thiago tentou ficar 6 horas, eu fico imaginando. Gente, o marido da Tânia é o Thiago Luz, um cara incrível, um cara inovador, diferente. Eu falo que eu adoro gente que incomoda, igual o Thiago, porque eu sou assim também, inquieto. Ele é inquieto. Muito, muito. Já palestramos muito junto. Saudade, Thiago, um abraço. Ele tá por aí. Continua contando as 6 horas do shopping. Então, a gente ficou 6 horas procurando sapato no shopping. Na verdade, foram 3 shoppings diferentes, 6 horas, e a gente não encontrou. E eu comprei o sapato numa loja de sapatos infantis. E foi muito frustrante. Eu voltei para casa com aquela frustração. Aí, no caminho, o Thiago virou para mim e falou, por que você não compra isso no e-commerce, numa loja online? Isso era 2011. A gente já estava com um e-commerce forte no Brasil e tal. E eu falei, caramba, por que eu não compro numa loja online? E quando eu fui procurar, eu descobri que não tinha nenhuma loja especializada em 33-74. Lá em 2011. O tempo passou. Eu só fui pensar em abrir a 33-74 em 2014. E ainda assim, em 2014, não tinha nenhuma loja especializada em 33-74. E assim, quase dois anos e meio depois de abrir a 33-74, a gente continuou sendo a única loja multimarca especializada nessa numeração. Então, assim, você vê como o Brasil tem medo do nicho. É incrível isso. Tânia, eu fiz uma viagem pela América, até estava comentando com você, que eu cataloguei mais de 40 empresas de nicho. Só vende guarda-chuva, que vende produto para canhoto. E o brasileiro, ele não aprendeu a trabalhar efetivamente como especialistas. Qual que é a diferença? Um comércio comum de sapatos, você está preocupado em quê? Em ganhar dinheiro. É volume. Exatamente, ganhar dinheiro. Qual que é o mindset da Tânia? Peraí, eu tenho esse problema, vou resolver o problema de quem tem também. De repente, ela constrói. E é isso que eu acredito no varejo novo. Nessa mudança. Pessoal, o Fred, mas está mudando tanto o varejo, sim. Nós vivemos hoje uma revolução comercial. E empresas como a sua, por isso que eu adoro levar como exemplo em minhas palestras, é que vão sobreviver. E muito mais que sobreviver. Vão ganhar dinheiro ajudando as pessoas a acharem coisas que eles não acham em comércios comuns. Muito show. Que dica que você daria para um pequeno negócio? Quais são as etapas, Tânia? Para poder montar um negócio especializado. Como você falou, brasileiro tem medo de ser especialista. Ensina essa turma a ser. Vai. Então, eu vou te... Antes eu quero fazer um parênteses, porque assim que você fala, só tem dois caminhos, né? O pequeno só tem dois caminhos. Eu gosto muito de dar o exemplo da gente com a da Fit. Quando eu comecei a 33 e 34, muita gente me chamou de maluca. E muita gente me falou, a da Fit vai te esmagar. Adoro quando chama de maluca. É porque eu gosto de gente que chama de maluca. É, é. Porque o maluco não tem medo, né? É. Muita gente me falou, a da Fit vai te esmagar. Quando a da Fit perceber que você é um player forte, a da Fit vai te esmagar. Há um ano atrás, a da Fit me procurou e me perguntou se eu não queria colocar o nosso produto marca própria na da Fit. Então, ó, a gente deixou de ter um concorrente e a da Fit virou um canal de vendas pra mim. Então, assim, pra mim, o que que isso prova? E ela fala isso com orgulho hoje. Ela fala, a gente tem sapatos 33 e 34 nessa marca. É uma marca. A marca, é, exatamente. É uma marca, mas uma marca de marcar as pessoas. Não só o logo no sapato. Você tá começando a marcar as pessoas pelo nome. Olha que incrível. E aí, assim, quando ele fala da 33 e 34, quando a da Fit fala da 33 e 34, eu sei que a gente, que como nicho, a gente é uma solução. E é isso que o pequeno, pra você entender no Brasil, o nicho, ele é uma solução pra um problema específico. Não quer dizer que é um público pequeno, quer dizer que é só um público que a grande indústria não tem interesse em atender com tanta, com tanto, eu chamo de, vamos usar uma palavra certa? Carinho, atenção. É, respeito mesmo, sabe? É profundidade. Ele quer volume, ele quer tirar pedido. É profundidade. E, assim, dicas, eu, eu, tem algumas dicas que eu acho muito importantes. Eu digo assim, é, não ter medo é fundamental pra quem empreende. Porque, e se tiver medo, vai com medo mesmo. Porque, né, porque o fato de tá, eu navego muito entre esse mundo de e-commerce e de startup. Então, o que que eu percebo? Que no mundo de startup, ninguém tem medo. A gente vai lá e, putz, errou, errou. Vamos fazer de novo. Erra rápido, erra barato, mas erra. No mundo do e-commerce, a gente ainda tá preso no que, não, se isso aqui funciona, eu não vou mexer. Mexe. Assim, pra mim, o maior exemplo, assim, a gente virou o site novo há um mês atrás. Tá lindo, lindo. Entra aí, 3334.com.br. É lindo. Pra mim, é o visual de e-commerce mais bonito do Brasil. É bonito. E eu tava morrendo de medo, eu mesma, tava com medo do quanto a gente ia ter de rejeição. Cara, dobrou o tempo de permanência das minhas clientes no site. Olha o visual, tanto que é importante, gente. Assim, você olha e você fala, não, mas isso não tem cara de e-commerce, ele saiu daquele quadradinho que a gente tem por aí. E a gente tem medo disso, né? E a gente, às vezes, tem medo. Eu tive medo. Então, assim, eu que já sou disruptiva, eu sei que a nossa marca é disruptiva, eu tive medo. Então, assim, não tenha medo de testar coisas no seu e-commerce. Mesmo que no primeiro momento haja uma queda pequena, se você não testar, você não sabe o que funciona. Então, assim, na 3334, eu digo que a gente é um grande laboratório. A gente tá todo dia testando coisa diferente. E a segunda coisa que eu sempre digo é cerque-se de bons, né? A gente tem muita gente que fala que faz, que fala que sabe, mas, assim, quem já botou a mão na massa, você sabe disso, né? Só quem já botou a mãozinha em cima do balcão pra atender o cliente, é que consegue entender como é que o cliente quer ser atendido. Então, cerque-se de gente boa e profissional de verdade. Anda com pessoas melhor que você. Eu adoro andar com gente melhor que eu. Eu sempre digo que se na sala que eu tô, eu sou a mais inteligente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ninguém tá me provocando. Que show. A Tânia é uma grande inspiração. E, Tânia, eu vou te contar uma coisa de coração. Você tá me inspirando já há algum tempo que eu converso com um amigo meu a montar um e-commerce de nicho. Tem até uma similaridade, mas não concorre em absolutamente nada. Por sua causa, pode ser que eu volte a ser lojista. Por minha causa. Talvez, eu não vou contar ainda pra galera, mas tem algumas coisas que eu sempre procurei e não achei também, como você. E você tem me inspirado de um ano pra cá, eu venho e agora parece que a coisa andou. Que bom, que bom. Você vai ser a primeira a saber, tá? Galera, a gente tá aqui com a Tânia, da 33-34, um bate-papo incrível de uma pessoa que acreditou numa ideia e quer ajudar as pessoas a resolverem o problema delas. Eu sempre falei que a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Dinheiro é consequência, né, Fred? Dinheiro é consequência. É isso aí. Tânia, muito obrigado. Obrigada a eu. Isso é um show. Sucesso, viu? Pra nós. Sucesso. Sucesso. Legenda Adriana Zanotto